O judaísmo aceita como a mulher faça inseminação para engravidar. O judaísmo acha que ter filhos é uma grande mitzvah, é um mandamento divino, é o primeiro mandamento que Deus deu para Adão e Eva, cresce e multiplica-se, mas obviamente tem que ser dentro dos padrões éticos. Se um casal tentou naturalmente ter filho e não conseguiu, poderão recorrer a uma inseminação artificial, desde que seja com o sêmen do marido. E poderá até recorrer eventualmente a uma inseminação que seja feita, uma fertilização fora do corpo, intravidro. Mas tudo isso dentro dos padrões, por isso é aconselhado, ou sempre se aconselhar com um rabino competente na matéria como fazer isto, é possível. Claro que não com um banco de sêmen qualquer. A mitzvah é o casal ter filhos, não outros ter filhos.